O Manaus manteve 100% de aproveitamento neste segundo turno ao vencer de virada o Penarol por 2x1. O jogo foi no sábado no Carlos Amit. O jogo começou quente com as duas equipes subindo ao ataque. Numa dessas oportunidades, Railson, artilheiro do campeonato, recebe passe de Caio e bate na saída do goleiro Jonathan. Penarol 1x0. E nem deu tempo de comemorar direito. Um minuto depois, Thiago Spice empata depois de uma cobrança de escanteio. Aos 25, Jefferson aparece sozinho na intermediária, mas é parado por Thiago Brandão. O zagueiro é expulso e a partir daí o Penarol joga no contra-ataque. Mas o primeiro tempo termina empatado. O segundo tempo também começa quente e Rossini vira para o Manaus. Em desvantagem numérica e no placar, o Penarol ainda tenta o gol, mas Branco não acerta. A partida termina com a vitória do Manaus, que já classificado, segue sem perder nesse segundo turno. E a tendência que a gente espera nesse momento é evoluir, porque apesar dessa campanha boa, nós ainda estamos correndo atrás dos nossos objetivos. Fizemos o gol, mas não deu nem o tempo de respirar, já tomamos um gol ali, uma falha, como eu falei no vestiário. Esse é um clássico, e clássico que se vence em detalhes, né? A gente tem dois dias aí para descansar, para treinar, para ver onde a gente errou e no próximo jogo que sai com a vitória. E o Princesa do Solimões recebeu o Faste em Mana Capuru, e uma vitória magrinha deu o Tubarão à classificação para a semifinal do retorno. Com pretensões distintas, Faste e Princesa se enfrentaram pela penúltima rodada do retorno do Barezão. Em campo, um jogo sem muitas oportunidades de gols. O lance que mais se aproximou de perigo foi essa cabeçada de Rodrigo, atacante do Princesa, aos 16 minutos, que parou no travessão. Só aos 19 minutos que o goleiro do Princesa trabalhou ao defender esse chute de Rafael Borges. No segundo tempo, as equipes continuaram sem muita criação. O gol do jogo só saiu aos 37 minutos. O Princesa aproveitou bem um contra-ataque, e Lacraia, que entrou no segundo tempo, precisou chutar duas vezes antes de marcar. É, cara, eu estava me cobrando, né? Nos treinos, no jogo a jogo eu entrava e ficava sempre no quase. Mas Deus é tão fiel, justo, que eu pude entrar e ajudar a equipe, que o jogo estava muito trancado, pôr pouca oportunidade. Tive todas as parabéns, fizemos um grande jogo. Agora descansar, que tem o Iranduba, e vamos rumo à semifinal forte. E foi só isso. Princesa dos Solimões 1, Particlube 0. É um segundo turno difícil, mas com o foco na final, sabendo que todo mundo está procurando o que o Faixa já tem, que é uma vaga na Copa do Brasil e a final é garantida. E nos equilibrar e nos organizar para, na final, fazer dois grandes jogos e ser campeões. Vindo de dois resultados ruins, o Princesa dos Solimões, enfim, conseguiu uma vitória dentro de casa. Vitória que vai dar tranquilidade para o time trabalhar a próxima rodada. E também vitória que deu ao Tubarão a classificação antecipada para o quadrangular final do retorno do Baresão. Agora, o time joga contra o Iranduba, apenas para definir qual será a sua colocação dentro da tabela. Outros dois jogos completaram a rodada. Na colina, o Rio Negro venceu o Sul América por 3 a 2. No estádio Carlos Amit, o Nacional bateu o Iranduba por 2 a 0. Dois clubes estão matematicamente classificados para as semifinais do segundo turno do Baresão. O Manaus Futebol Clube, líder do torneio, e também o Princesa dos Solimões, visto colocado. A gente fala agora de Boi Bombá porque o sábado foi de festa no curral Zé Cachivelão, em Parintins. O caprichoso recebeu Davi Assayag em um ensaio show. O ensaio show do Boi Caprichoso movimentou o reduto azulado da ilha. Mais uma vez, o curral Zé Cachivelão ficou lotado e não faltou animação e emoção no item 19. O levantador de toadas do Toro Negro, Davi Assayag, foi a principal atração da festa. O Trovador Azul e Branco, acompanhado da Marujadas de Guerra, cantou as toadas de 2019 e reviveu junto aos torcedores obras musicais marcantes do passado. Vamos juntos, preparar, avançar! Tem certeza que a união do som da Marujada, esse clima positivo do Boi Caprichoso, em busca do tricampeonato. E a voz inigualável da Via Assayag, somados, fazem todo o diferencial. Por isso que o Davi é o cara. É o melhor levantador de toada do nosso estado, né? E graças a Deus nós temos ele no nosso time do Caprichoso e a brilhantar mais uma vez para levantar o título de tricampeão na arena, se Deus quiser, do Bombosa. O evento, além de homenagear a Via Assayag, serviu de preparação para o lançamento do CD 2019 Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis, que vai ser realizado dia 27 de abril em Parintins e também para o Festival Folclórico. O importante é ver o sorriso, ver a alegria e ver a nação pulando e brincando. E aí a gente vai levando, se Deus quiser. Atrás desse título é esse o nosso grande objetivo. A gente sabe que as canas não são fáceis, eu sempre digo, eu respeito o bom e contrário, eu respeito a nação contrária, mas a gente vem com muita força, vem com muita garra e com muita determinação em busca desse tricampeonato. E também no sábado, o Garantido fez o lançamento oficial do CD Nós, o Povo, com as 23 toadas que vão agitar o festival. A festa teve ainda a despedida do Pajê André Nascimento. O Curral Lindofo Monte Verde ficou pequeno para a Nação Vermelha e Branca na festa de lançamento do CD Nós, o Povo. O evento começou ao som da toada tema do Bomba de 2019, na voz do levantador Sebastião Júnior. O Garantido surgiu dentro de um coração, no meio da multidão, após ser anunciado pelo apresentador Israel Polain para delírio dos torcedores. De fato, nós temos as melhores toadas, o melhor repertório. E nós vamos trabalhar com muita força para que nós possamos, de fato, sair com o troféu, o 32º da Baixa. Na festa de negro, de índio, do caboclo e do povo, o Boi de Curuatá, criado em 1913 por Lindofo Monte Verde, e que se tornou conhecido mundialmente, relembrou suas origens. As mulheres foram homenageadas com a toada Rosas Vermelhas, interpretada por cantores do Bomba. O Garantido pediu igualdade de gênero e o fim da violência contra o sexo feminino. Na festa de surpresas e emoções, aconteceu a despedida de André Nascimento, do posto de Pajé do Boi, após defender o item durante 20 anos. Depois de ser ovacionado pela galera, ele chorou no palco e agradeceu o carinho dos torcedores. A emoção também tomou conta de Meriane, fã de nascimento. Muitos anos, eu acompanho ele desde o começo, e é por isso que eu estou emocionada, porque eu sei que ele ia sair, mas ele foi uma surpresa para muitos, assim como para mim também. O melhor Pajé de parentes e do Garantido. André passou o cargo para Adriano Paquetá. O novo Pajé, há 15 anos, era dançarino da Companhia de Dança Garantido Show, e foi bem recebido pelo público. A felicidade é muito grande para a gente nesse momento. Ter o apoio do André, estar com ele no palco nessa despedida, nossa, é de uma emoção inigualável. Mas, assim, feliz, agradecido por todo esse apoio da Nação Vermelha e Branca, hoje aqui no Curral. E ainda mais, estar do lado desse ícone, mais uma vez, e substituindo ele, é uma realização de uma grande conquista pelo trajeto que eu tenho dentro do Garantido, dentro da história da cultura parentinense. O Paquetá é um jovem que sempre me acompanhou na arena, sempre contracenou comigo. Então, eu tenho toda a sorte do mundo com o Paquetá, um rapaz que eu tenho uma esclarecida, ele sou garantido também. Ele merece, ele merece, tudo no meu coração, ele merece o Paquetá. E eu espero que ele faça um bom trabalho, e que ele puder contar comigo, eu vou poder ajudar. Os itens femininos também se apresentaram no palco, e animaram mais ainda os torcedores, que ficaram até o fim da festa, que terminou pela madrugada. E no próximo domingo, dia 7 de abril, começa oficialmente a temporada bovina, aqui em Manaus, com os ensaios dos bombás caprichoso e garantido. E o centro de convenções, o Sambódromo, volta a receber os bois, com entrada gratuita. Neste domingo, a festa terá direito a uma passagem simbólica, um show especial da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, tetracampeã do Carnaval de Manaus, que vai passar o comando do período carnavalesco para a temporada dos bombás. Os ensaios seguintes, a partir do dia 13 de abril, vão ocorrer em sábados alternados para cada bombás, sábados, sexta-feira também. E a ordem foi definida por sorteio, confira. Daqui a pouquinho, a gente acompanha aí como é que vão ficar os ensaios dos bombás caprichoso e garantido. Porque agora, nós recebemos agora há pouco a informação de que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas rejeitou mais uma vez a proposta mantida pelo governo do Amazonas de cerca de 4% de reajuste. E por isso, prometeu paralisar as escolas da capital e do interior amanhã, dia 2 de abril, nos três turnos. O Cintean, em nota, informou ainda um ato público pela parte da tarde em frente à sede do governo. Na tarde de hoje, houve a quarta rodada de negociação entre o Cintean e a Seduc. E sobre o percentual de reajuste salarial, segundo o Cintean, o secretário da Seduc, Luiz Castro, afirmou que há um impedimento por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal e manteve a proposta de 13,93% de reajuste. Até o fechamento desta edição, a Seduc ainda não havia se pronunciado sobre essa paralisação. Agora sim, a gente consegue acompanhar. Então, sobre as datas dos ensaios dos bois, você acompanha no Manhã no Ar desta terça-feira com a Adriane Diniz. Esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você.